E aí, beleza? Demorei, mas cheguei. Tô de volta. Como é que você tá? Tudo bom com você? Espero que sim. Eu sou o Juliano Nery. Bem-vindo ao canal da F-150. É o único canal que fala mais de F-150. Posso dizer 90% F-150 é esse aqui, o canal da F-150. Andei meio sumido porque eu tô fazendo um curso. Esse vídeo é o vídeo de salve. Vou dar um alô pro pessoal que sempre comenta aqui nos vídeos. É o pessoal de Cabarrapa do Brasil. Tem até de fora do Brasil. Vou mandar um salve pra esse pessoal. Como eu tô trabalhando com vídeo, por que não melhorar? Já que eu sou vendedor, vamos aprimorar, vamos fazer negócio pela internet. Então, eu tô fazendo um curso, pessoal. Por isso que eu tô demorando a postar vídeo. Eu queria postar até mais vídeo, mas eu ainda tô numa fase terminal do curso ainda. Um curso muito bom. Eu indico pra você, se você quer saber vender produtos pela internet, vender informação, vender qualquer tipo de negócio pela internet, faça esse curso. Eu tô fazendo esse curso. Eu recomendo. Dá uma olhada no link abaixo aí que eu vou deixar. É um curso muito rico, assim. Tem muita função. Você vai de cabo a rabo, assim, na internet, porque você aprende a mexer bastante coisa mesmo. Vai a fundo mesmo. O instrutor lá explica bastante. Então, eu pesquisei bastante. Meu irmão fez esse curso e me passou pra mim. Faz esse curso, que esse curso é legal. Então, vale a pena. Então, olhado no link abaixo aí. É pra fazer negócios pela internet. Eu, como eu sou vendedor, não quero ficar pra trás. Tô fazendo esse curso pela internet e já tô faturando alguma coisa. Vale a pena. E deixa... E agora eu vou... Agora eu vou dar um alô, pessoal, aqui. Vou começar pelo Alexandre Kawamura. E aí, beleza? Elvis de Souza. Ah, também o Adalício Vieira Sampaio. Jackson Melo. Washington John. Não sei de que região que é o pessoal aí. Eu sei que tem de cabo a rabo. Paulo Kawabi. Agro Naveia. Gilmar de Souza, lá de São Paulo, que tem o L200 também. Muito bacana. E aí, Gilmar. Beleza? Luiz Henrique. Igor Luiz. LDK 021. Geraldo Rodrigues. E aí, Geraldão. Love Caminhonetes. Beleza? Bruno Rocha. Eliezer. Reginaldo Vendramini. Matador RC2. Ah, vou abrir essa porta aqui. Tá chuva escanta. Vai ter um todo aqui. Dá pra... Felipe Silva. Felipe Silva tem um canal. Tem uma Dodge Ram. Cabine Simples. Top demais, hein? Escape direto. Dá uma olhada no canal dele. Felipe Silva. Muito legal lá o canal dele. Se você que tem vontade de ter uma Dodge Ram, o canal dele, ele explica. Ele dá bastante dicas. Ricas. Sobre Dodge Ram. Fernando Nunes. Jackson Melo de novo aqui. MWM Supremacia. Também tem uma MWM... Uma F-150. Cabine dupla. Pesquisa aí. MWM Supremacia. Ele sempre dá dicas lá de caminhonete MWM. William Iracis. Leonardo Mesomo. Também acho que tem uma Silverado ele, né? André Luiz. André Luiz Dias. Leandro Lima. Lucas Lohan. Elieze. Erandi Amaral. Branca Crunk. Moisés Pereira. Também sempre comento. Constellation Caravan. Constellation Caravan. Emerson Gouveia. Também sempre comentando. Eduardo Maia. Ô, conterrâneo lá de Monsclar. E aí, Eduardo Maia. Eduardo Maia. Beleza? Tudo na paz? Tá chovendo aqui, ó. Eu mandei um pouco de chuva aí pra Minas Gerais. Essa terrinha seca, castigada nossa aí. E abençoada, claro. Heldrin Forte. Fernando Lima Jr. Eric Campos. Kaique Santos aí. Kaique, até que enfim, rapaz. Lembrei de você. Eu não esqueci não, Kaique Santos. Dron William Fonseca. Vamos puxar quem mais aqui. Quem mais, quem mais, quem mais. O mecânico Matheus também. O Vanderlei. Jânio Fernando, que era dono da F-150. Teté. E o pessoal lá de Rondônia, que também sempre comenta. O pessoal de Limeira, São Paulo. Os parentes, Pan Amado aí. Entendeu? Muita gente. Graças a Deus. O pessoal tá sempre envolvido aí. Quer saber mais sobre F-150? Enquanto eu tô falando aqui, eu tô vagando aqui. Cadê aquele vídeo? Tem mais uns comentários aqui. É o seguinte. Se caso eu esquecer de alguém... O Next é tudo pensado. Opa, pera aí. Eu tô fazendo a colinha aqui, ó. Se eu esquecer de alguém, nesse vídeo aqui você comenta. Ó, manda um alô pra mim aí. Você esqueceu. Vou mandar. Ok. José Ricardo. José Ricardo. Samuel Faria. Gui Antunes. Rubens Anderson. Henrique Santana. Ó, Davis da Costa. Davi lá de Limeira. Lucas Casimiro também. E aí, Lucas. Beleza? Claudinei Neri. Lá de Santa Catarina. Ben Amor Filho. Gaúcho Forte. Da F-150 ao campo. Muito top. Diego Souza. Zola. Porque é o seguinte. Tem um monte de vídeo aqui. Se caso eu esquecer de alguém, vocês comentem aqui embaixo. E que no próximo vídeo de salve, eu vou falar. Eu vou lembrar de você. Beleza? É o Crayson BR. John Kelvin. 4.2 S4T Turbo Plus Chevrolet. Lucas Batista. Wanderlei Wagner. É o da F-150. Cabine estendida. Zilo Cardoso. Né, Césio. Lá de Engenho e Coelho. É, Né, Césio. Não sei se você está acompanhando, mas não esqueça dos meus amigos, não. Rodrigo Marotinho. Diego Souza Zola. Davis da Costa, que sempre está comentando. Bruno Ribeiro. Júlio. Alisson Scott. Iago Araújo. Gilmar Serralheiro. Gerson Souza. Transporte Brasil. Alessandro Felipe Villegas. Felipe Brandão. Tem uns nomes aqui que dão nó na língua. Marcos Gonzalez Garcia. Ismael Ademir. Armando Mota. Gordinho Truck. Éder Bezerra. E Delson Barbosa. Ele é o Bruto Memo. Gerson de Souza. O Mad in Mood. O canal muito da hora. E você pode acompanhar lá o canal Mad in Mood. Que sempre... Mad in Mood. Mood. M-U-D. M-U-D. Esse aí, Lama. O canal que fala sempre de caminhonete lá. Muito bom. Muito legal para você acompanhar. E fica assim. Até o próximo vídeo. Caso... Opa. Leandro Lima. Tá. O Leandro lá de Santa Catarina. O Leandro Piper. Um abraço também. Fica assim. Até o próximo vídeo. Deixa eu ir ali para cima. Olha a chuva aqui. Como é que tá. Vou lá para a minha casa. Acabar de arrumar as coisas ali. Falou. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Fique com Deus. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.